Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola, como é o bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola, como é o bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile 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 Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar A melhor do baile Obrigado.